Fala aí meus amigos e minhas amigas, Tainan aqui do canal AESF do Goiás. Pessoal, hoje eu vou mostrar um enxame muito bonito que eu consegui capturar mesmo no período de chuva. No caso, essa espécie é a mirim droriana. É uma espécie de uma mirim do qual ela é bem mansa e do qual ela tem uns ninhos muito bonitos também, mas não é muito grande. Então é uma abelha que dá para pegar a isca também e do qual eu consegui pegar. E você aí também pode conseguir. A instalação das iscas, elas são feitas na mata, no cerrado, em local que tem geralmente enxames de abelhas sem ferrão, de várias e várias espécies. Aqui nessa mata tem muitas abelhas, que é uma mata que fica no fundo de casa e eu consegui capturar algumas espécies de abelhas. Mas eu nunca tinha capturado a abelha mirim droriana na isca e do qual eu estou muito feliz e hoje eu consegui capturar. É muito provável que esse enxame, ele está aqui há alguns dias, isso aqui é um pé de anjico, viu pessoal, a grossura dele. Eu fiz praticamente uma instalação de isca enterrada no chão praticamente, mas você observa que ficou um pouco pelo lado de fora. E eu vou vir aqui, vou fazer o seguinte aqui hoje, eu vou dar uma puxada aqui de graveto de terra, jogar aqui por cima para ficar mais protegida, porque eu não sei o tempo que está aqui. Vou deixar mais ou menos um mês aí, contando agora que eu consegui capturar, para ela ficar bem desenvolvida e para depois aí sim eu passar para cá. Olha só lá a entradinha dela, olha pessoal, estava a abelha entrando e saindo, está no período de chuva aqui, já está quase para chover, o clima aqui já mudou rapidamente, vai vir uma chuva forte aqui agora. E eu vou jogar uma terrinha por cima aqui, jogar uns galinhas para ficar mais protegido, tem uns coati que fica andando aqui na mata e esse fica cavucando buraco. Então, para ficar mais protegido, eu vou fazer essa proteçãozinha aí para a bichinha para não perder ela, né pessoal. Primeira captura, feliz demais, muito bom mesmo, feliz, capturinha de mirim droilhiano, entrou uma lá, vocês viram? Olha lá a entradinha dela, tem umas abelhinhas lá. Não pessoal, show de bola, essa aqui é uma isca que eu reaproveitei, hein? Então, aquelas iscas que você transfera de um enxame para a caixa, aproveita elas, não joga fora não, usa elas para você instalar novamente no mato. E mesmo em período de chuva, dá para você capturar abelhas sem ferrão, principalmente a jataí, mandaguari, que tem a chance muito grande de você pegar. Inclusive, se aí na sua região tiver a mirim droilhiana, você pode usar também tranquilamente. Já trouxe até um enxadãozinho ali, dá um grauzinho quente da chuva, senão a chuva pega nóis aqui, né? Mas aqui está pertinho de casa, pessoal. E elas gostam muito de enxamear assim, ó. Tem muitos amigos aí, que a Melio pointou, que está pegando muitas abelhas assim, enterrando elas no chão. Então, você pode fazer dessa forma e pegar tanto ela como outras abelhas também. Pode pegar uma mirim, pode pegar uma bombucão, se você usar o balde, né? Aqueles baldes de 20 litros, enterrados no chão. Você também pode utilizar aí aqueles galãozinhos de 5 litros, de 1 litro, 2 litros. O que tiver disponível a abelha achar aí a isca, se for segura, você vai conseguir capturar tranquilamente. Então, essa aqui é a minha primeira isca de abelha mirim que eu consegui capturar. Eu nunca consegui capturar. Então, eu estou feliz demais, eu estou gravando aqui e passando para vocês, que vocês aí conseguem também capturar. Se eu conseguir e outras pessoas conseguiram, por que você não conseguiria, né? Então, é isso aí, pessoal. A gente está faltando aí dois meses para o final do ano. E a gente conseguiu pegar aqui essa abelhinha. Provavelmente ela não tem nem 15 dias que está aqui não, viu? Então, é isso aí. Vamos que vamos.